Oiê, tudo bem? Olha a gente aqui começando mais um Em Casa com Luffy, onde eu visito a casa de vocês que transformaram o ambiente que vocês vivem usando cores. E hoje a gente tá indo lá para Guarapari, no Espírito Santo, visitar a Liliane Araújo, que está aqui agora, já me esperando. Oi, Lili, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Ai, que delícia estar na sua casa. Muito bem, ainda mais com um sorrisão desse já recebendo a gente. Obrigada, é um prazer saber com vocês. Eu sei que a sua história de transformação da sua casa não é uma história qualquer, não. Você transformou mesmo a sua casa e as cores foram fundamentais. Conta aí pra gente. Bom, eu tava com a intenção de mudar. A minha casa, eu moro numa região de praia e minha casa não refletia isso, né? Essa coisa gostosa da praia. E é incrível com uma cor essa sensação pra gente, né? De trazer uma memória, de trazer um ambiente, uma sensação. Então, eu moro por causa da praia e agora eu tenho uma sensação de estar numa casa perto da praia. Porque, na verdade, você morava perto da praia, tinha todo aquele clima lá fora, mas a casa dentro não tinha nada a ver. É isso que você tá dizendo? Isso mesmo. É como se eu entrasse num lugar diferente que não refletiu o que tem lá fora, que é a natureza. Agora a minha casa tá nessa harmonia, né? Ou seja, vocês que estão assistindo aí a gente agora, presta atenção nessas dicas, porque eu quero que você conte tudo, Lili. Por favor, como você transformou essa casa inteira. Pode começar. Pode começar. Por onde a gente vai começar? Inter, transformei aqui pela sala de jantar. Pintar assim na parede. Deixa eu virar a câmera pra vocês acompanharem. Não, primeiro a gente já tá vendo. Ai, que legal. Agora que eu vi que você pintou ali. Olha lá, gente, o espelho pintado também. Nossa, Lili. Pode falar? Essa cor tá maravilhosa. Que cor que é essa que você usou? Essa cor é o verde marina. Verde marina. Da linha toque de cedo. Verde marina. Olha o cesto, a cestaria. Que coisa linda que ficou, né? Ficou muito bacana. Essa tinta. Ela tem uma cobertura muito boa. Um rendimento incrível, tá? É? Com pouca quantidade você conseguiu pintar toda essa parede? Nossa, pouquinha coisa. Eu pintei essa parede todinha, aquele vão da porta. Vou dar de barulho, deixa eu ver. Com duas de mão. Cobriu muito bem. Seca muito rápido. Isso ficou muito legal. E sabe como que eu conheci a Lili? Porque um dia eu entrei ao vivo, sem querer, de surpresa na casa dela, nos pitáculos. E ela tava louca pra transformar essa casa. Posso te dizer, ela em duas semanas transformou tudo. A parede não era dessa cor, não tinha nada dessas histórias. E ela conseguiu realmente transformar. O que você tá sentindo agora, depois de toda essa transformação aí? Se bem que a gente só viu um pedacinho. Você prepara pra ver o resto, tá? Conta pra gente aí. Esse é o de marina. Não, foi em dez dias. Foi muito corrido, mas foi uma energia muito boa. O resultado foi aí. Maravilhoso, né? Essa parede era toda branca, não era? Era uma parede toda branca. Esse lampre de PVC foi colocado por causa de umidade. Porque você prepara, tem muita umidade no rodapé. Sim. Então, foi uma alternativa pra trazer mais ainda no clima de praia, né? Esse lampre. Esse lampre de cor. E solucionar um problema de umidade. E esse quadro, esse espelho, né? E esse espelho também, ele era daquela madeira bem escura. E eu adorei que você pintou com a mesma cor. Essa é uma técnica super legal. Você pintar, por exemplo, nesse caso, um espelho da mesma cor da parede. Olha como ele fica integrado. Ele tem a moldura, mas não é uma moldura que chama tanta atenção. Então, eu achei isso que ficou muito bacana. Não, eu queria uma harmonia. Pintar com a mesma tinta, quer dizer, mesmo toque de seda. Põe na parede sem problema. Põe na parede sem problema. Põe na parede sem problema. E os pratos e tudo. Agora, você virando aqui pra mesa, à esquerda. Gente, olha os lustres de macramê. Que coisa linda dela. E aí, você tem um armário amarelo. Deixa eu ver aquele armário amarelo lá. Uma cristaleira amarela. Uma cristaleira amarela. Olha que máximo amarelo, assim. Dá um destaque, gente. Isso é muito bacana. Agora, eu tô vendo uma cor diferente aí atrás. Que cor é essa? Essa cor aqui é o algodão egípcio. Algodão egípcio. Anota aí pra você ver. Isso, uma cor brineu, tá vendo? Também no toque de seda. Isso, fica a favor da luz. O acabamento. Deixa eu ver. E eu tenho uma casa com crianças, né, Luf? Então, tem que ter uma tinta que não seja a possibilidade de limpar, né? A toque de seda é assim? Ela dá essa possibilidade de limpeza fácil? Dá. Ela tem uma facilidade de você limpar com paninho. Eu acho que pelo acabamento dela, né? Que ele é acetinado. O Liliane, isso que eu ia falar, você acabou de usar a palavra que eu ia usar. Esse toque de seda é chique demais, né, não? Nossa, ele dá um acabamento maravilhoso na parede. Aqui, ela já virou pro verdinho ali. Esse verdinho é diferente. Qual que é esse? Esse verdinho aqui é regata. Regata. Também no toque de seda. Gente, olha só. Até o nome da tinta tem a ver com o sentimento que você queria, né? Tem o remo, tem as plantas e você escolheu regata. Ai, ficou lindo. São regatas. Ficou muito bonito. Aí tem a referência de praia. Até as cores, no verde marina e no regata, trazem a verdadeira sensação de pau. Verde marina, regata, muito bom. E o algodão egípcio, ele tá aí dando aquele balanço, né? Lili, queria que você desse uma dica pras pessoas que querem transformar a casa como você fez. Porque o dia que a gente se conheceu, você tava super empolgada, ainda sem ideias do que fazer nessa transformação na sua casa e, de repente, você começou a fazer, você teve coragem de pintar, você teve coragem de transformar. Como é você agora com a casa toda, com esse sentimento que era exatamente o que você queria? Principalmente, voltando pra seleção da tinta, da cor, não tenha medo. E a tinta não é um investimento caro, tá? É uma coisa simples, né? Se você for ver, é uma coisa simples de se fazer. Não demanda muito tempo, sujeira. É um custo baixo e faz uma diferença enorme. Você fica assim, será que eu vou gostar? Pinta. Se você não gostar, é só tinta. Você pinta de novo por cima. Ah, será que eu vou enjoar? Daqui a um ano, pinta de novo. Eu acho que é alegria, né? A tinta passa a possibilidade de você ficar livre, né? É. Ainda mais esse que você falou que da Toca de Seda você conseguiu fazer e com uma economia muito forte, um rendimento muito legal, né? Eu acho isso muito, muito importante. Um galãozinho de tinta, de três vezes, pinta tudo e ainda sobrou. Então, assim, vale a pena você pinta a cor, porque dá essa sensação, é incrível. A sensação que a cor traz pra gente. Agora, assim, você escolheu dois tons de verde praticamente no mesmo ambiente, porque você tem, eles estão muito integrados ali, né? Qual que foi a história pra você escolher dois tons diferentes? Porque eu gosto muito disso, gente, e gostaria muito de dar essa dica pra você. Às vezes você quer pintar igual ela tem, você vê que tem um corredorzinho mais afastado pra cá e a gente tem a parede mesmo principal da sala. Mas dois tons de verde. Isso é interessantíssimo trabalhar com esse tom sobre tom. Então, você, pode falar no espelho, olha lá, isso, você vê ele atrás do espelho, tá vendo a diferença? Nada que eu desce, eu vejo o outro verde no espelho. Inicialmente, isso me deu um medinho, confesso. Pode falar. De colocar mais uma cor, né? Esse aqui puxa bem pro azul e o outro é bem pro verdinho, né? Mas é incrível, como assim, é aquela coisa da carteira, tipo, né? Você olhar na carteira, a gente dá possibilidade ali de uma combinação que fica lindo. Eu achei super lindo. Aí você fala assim, por quê? Por que você vê na revista, porque é tão bonito? Porque eles têm essa possibilidade, eles arriscam. É, porque você dá aquela... E a costa do azul, põe. Dá aquela dimensão, assim, né? Que você tem... Se ele fosse da mesma cor, talvez não daria essa sensação de camadas, né? Então, essas sensações, elas são muito boas, assim, inclusive pro nosso conforto do olhar. Agora, eu sei que você tá planejando de pintar essa escada aí pra cima, é verdade? Tô. Aqui, ó. Porque, como eu fiz... Tô em 10 dias a reforma da sala de jantar e sala de TV, né? Certo. Aí, a intenção... Até uma dica sua mesmo, inicialmente, de pintar esse volume da escada todinho, que vai até lá em cima. Ah! Que cor que você vai fazer? Já decidiu? Então, eu pensei em continuar com essa cor do verdinho aqui, do regata. Mas vamos ver, talvez eu coloquei outra cor, né? Posso dar um pitaco? Acho que... Vai, dá. Eu acho, na verdade, que se ele pôr um tom mais escuro do verde, vai ficar mais legal. Porque eu sempre olhei pra essa escada aí, achando ela uma escultura, sabia? Quase uma instalação mesmo. Então, se de repente ela fica a mesma cor, ela vai ficar super bonita também, mas ela é uma continuidade. Se você tem ela um tom mais escuro do verde, alguma coisa assim que dê uma sensação de que ela é única, você tem um objeto escultural na sua casa, né? Que é essa história. Ah, mas aí vai ficar muito escuro. Mas não tem problema, é um lugar de passagem, né? Ah, não fica, não. É, eu acho bonito. É bem claro. Eu acho bem interessante você pensar nisso. E a gente vai ficar curioso, né? Vai que você transforma e você conta pra gente. Porque a gente quer saber o que você vai fazer, de que verde você vai botar. E eu queria, inclusive, aproveitar vocês que estão assistindo a gente aqui no programa. Escreve aqui pra gente que cor vocês acham que ela poderia colocar ali. Quem sabe a gente não ajuda ela a decidir. Não, Lili? É, eu ia adorar. Né? Ela é boa de aceitar pitaco, viu? É. Então, vocês vão... Eu gosto de dicas. É. Eu gosto de colocar um verde mais escuro ali. Sabe essa sensação que a gente tá vendo ali nas plantas, olha? Você tá vendo a planta escura com o fundo mais clarinho? Sim. É mais ou menos essa sensação que a gente teria se você pintar o corredor um pouquinho mais escuro. Esse é o meu pitaco, né? Mas se vocês quiserem, vocês dão aí outras dicas que seriam muito interessantes. Né? Pode dar dica e eu mostro depois como é que ficou, gente. Chegou muito lindo. Lili? Vou virar aqui, ó. É. Vou fechar. Vai. Tá vendo? Verde marina, algodão egípcio e regata. As três cores. As três cores. Numa foto só. Tá maravilhoso isso. E ficou a dica pra gente. Parece que foi clareando ali, né? Ficou a dica dessa história de camadas. Quando você vai pintar, quando você faz essa diferença de cores, não é simplesmente pela diferença, mas existe um conforto na nossa visão. Existe essa sensação de várias camadas que são sempre boas na hora que você for fazer a sua decoração. A sua casa está linda. Você realmente conseguiu trazer pra dentro de casa essa sensação de natureza, de sensação de mar. E sabe o que eu acho mais legal, Lili? Sem ser óbvio. Sim. Sabe? Você não entrou com aquela pintura óbvia, aquela coisa assim que, ah, isso aqui é o mar. Não. Já vi isso antes. Ela tem a sensação, exatamente, de ser única, de dar esse sentimento. Parece que você está mesmo lá na frente da praia. É. É. Seu qualidade está diferente, mas, assim, eu vi isso antes. É. Porque cada vez tem uma casa, né? Não é. E eu sei que você escolheu essas cores aí também, baseado nas coisas que você ama muito, que é planta e você já tinha esse sofá puxado pro verde e já existia uma combinação, né? Uma linha condutora que foi muito legal. É. Lili? A cor veio complementando tudo que eu já tinha, né? Fazer uma união. É verdade. Vira pra você aí, Lili. Deixa eu falar com você, pessoa. Ai, muito gostoso estar aí na sua casa, ver o quanto você conseguiu transformar. Você tem noção de quantas pessoas vão estar te assistindo agora e pensando, nossa, ela transformou e eu posso fazer também. E com essas dicas que você acabou de nos dar, eu achei, né? Muito obrigado por participar aqui comigo e deixar a gente conhecer um pouquinho mais de como você transformou a vida com cores. Eu que agradeço poder mostrar essa alegria que foi te fazer aqui e tomara que realmente isso aí, se a gente tiver pessoas, a gente pinta, porque a reciclada é incrível. É. Agora sim, você vai escrever aqui no comentário e a gente vai sugerir pra ela que verde será que ela poderia colocar nesse corredor ali da escada. Lili, muito obrigado, de verdade, viu? Muito obrigado. Eu adorei. Tá linda. Obrigada. Tchau. Tchau.